Deus te ajudar, deixa Deus te ajudar, entrega a Ele o teu coração, é, Ele vai te ajudar, tá? Ele sempre ajuda, porque Ele é um Pai, um Pai amoroso, agora você tem que deixar, porque, pastor, eu posso deixar de deixar Deus me ajudar? Pode, tem algumas atitudes que impedem a bênção de Deus e você tem que parar com essas atitudes e deixar Deus te ajudar. Deixa Deus te ajudar, deixa Deus te ajudar, em nome de Jesus, deixa Deus te ajudar, Ele vai te ajudar e Ele vai iluminar os teus caminhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Olha, aqui na rádio eu quero agradecer a vocês, a grande audiência, graças a Deus, www.pazeluzradio.com Você pode assistir a rádio através do Youtube e também através do Face. Olha, mandamos um grande abraço a Adriana Reis, Dona Célia Reis, grande abraço Dona Célia, um grande abraço Adriana, em nome de Jesus, todos vocês aí na Inglaterra, Suíça, Alemanha, Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre Enoque, Enoque, Melquisedeque, temos vídeos falando sobre Enoque, Melquisedeque E eu quero dizer para você que a história do homem, ela é bem maior do que nós imaginávamos. Nós pensamos assim que é uma coisa imediata, né? Adão veio, aí depois veio Eva, aí depois Adão caiu, aí veio Caim, veio Abel, aí veio Abraão, Jacó. Mas nós temos aí uma história muito grande, muito grande mesmo. Temos em torno de 12 a 16 mil anos de história da humanidade, né? Que é descrita no livro de Enoque e no livro de Melquisedeque. E também duas grandes civilizações dessa humanidade. A primeira civilização chamada de Velho Mundo, Velho Mundo que pereceu, né? Com o dilúvio e nós agora, bichinho, que nascemos filhos de Noé. Mas antes do dilúvio, haviam gerações, eu estou falando baseado no livro de Enoque e no livro de Melquisedeque, que são livros fantásticos. Você devia ler o livro de Melquisedeque e você devia ler o livro de Enoque. O livro de Melquisedeque, ele conta a história antes do Gênesis. E o livro de Enoque, ele conta depois do Gênesis, mas conta o mundo que pereceu. Ele fala do mundo que pereceu. Todos nós sabemos aquela história que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si e desapareceu. A gente pensou assim que Enoque andou na segunda-feira com Deus. Na terça-feira Deus já levou ele. Mas nós não encontramos assim na história, principalmente do livro de Melquisedeque. Encontramos que Enoque, no livro de Enoque, chegou a dominar, se eu não me engano, 136 reis sobre a Terra. Ele se tornou um político mundial sobre um mundo muito diferente do nosso mundo. O mundo pré-diluviano era um mundo que tinha muitas coisas diferentes do nosso. Vamos falar aí de três mundos, tá? Quantos mundos, pastor? Três. Vamos lá. Primeiro mundo, o que não caiu. Antes de cair, né? O segundo mundo, depois que caiu. E o terceiro mundo, depois que houve o dilúvio. Vamos lá? Vamos. O primeiro mundo seria o mundo de Adão e Eva, nossos patriarcas, possivelmente ainda estejam dentro de alguma dessas pirâmides mumificadas. O nosso patriarca Adão, ele tinha superpoderes, voava, etc. E aí houve a intervenção de uma serpente. Houve a intervenção de Lúcifer no nosso planeta, trazendo sobre o nosso planeta a ideologia do bem e do mal. Ou seja, que o bem tinha chegado ao final e que o mal era necessário para que o bem evoluísse. E poderia haver dois reinos, o reino do bem e o reino do mal. Com artimanhas jurídicas, Lúcifer conseguiu derrubar Eva e fez com que Eva derrubasse Adão. Ou seja, Adão não foi derrubado por Lúcifer. Ele foi derrubado pela Eva. Sendo assim, o pecado foi consumado e nós nos tornamos mortais. Porque Adão e Eva tinham algo maravilhoso que nós não temos. Que era vida eterna. Além de morar num lugar magnífico e totalmente diferente do nosso hoje. Adão, ele não era um chiquinho da vida, mutado num jumento. Eita, eu sou Adão! Eita, que paraíso bonito! Meu Deus do céu! Essa Eva que Jesus deu para mim, ô bicha bonita! Parece uma jumenta de bonita, meu Deus do céu! Não, Adão era o cara, né? Mas pastor, se Adão era o cara, por que caiu? Sim, Lúcio também não era o cara e não caiu. Então, é o primeiro mundo. Seria aquele mundo antes do pecado. Onde não existia o pecado, onde não existia a morte. Onde não existia o risco da falência. Onde não existia a pobreza. Ou seja, a falta de força, a fraqueza, o envelhecimento. Então, toda a nossa geração poderia ter sido formada em cima desta estrutura. Toda! Toda! Nós poderíamos crescer, ter filhos, ter cidades e tudo mais se nós não tivéssemos caído. Mas caímos. Eu estou passando assim o resumo por cima, né? Então, esse período que Adão passou para cair, nós não sabemos. Pode ter sido cinco dias e pode ter sido dez mil anos. É. Porque quando Adão caiu e Caim matou Abel lá na frente, Abel saiu e casou com a filha de Nod. Quem era Nod? Nod era um rei. Então, já havia até reis. Gerações e mais gerações haviam. Então, possivelmente, possa ter até gerações antes do pecado e depois do pecado todos foram encerrados, colocados debaixo do pecado. Então, Adão caiu, perdeu seus superpoderes, que saiu uma roupa de luz e cobria Adão e Eva. Então, vê aí o segundo mundo, que era o mundo caído, mas um mundo ainda fértil, um mundo cheio de mistérios, onde anjos desciam, batiam um papo com você, conversavam do mesmo jeito que conversavam com Adão e Eva, né? Porque o livro de Milquisedeque fala que Adão recebia visitas e presentes de anjos vindo de outros lugares. Então, Deus não fez o homem totalmente isolado do planeta, ou seja, todo o sistema, anjos voando, anjos voltando, e o homem isolado, batiam o feio do universo. Eu sou aqui do planeta Terra, eu não falo com ninguém, ninguém fala com eu. Eita, Jesus, lasqueira, meu Deus, estou aqui. Então, existiu interação entre o mundo que nós conhecemos e o mundo que nós não conhecemos lá fora, os universos. Nisso aí, nasceram dois patriarcas, Caim, Abel e Sete, três patriarcas. Só que esses três patriarcas não significa que eram três homens apenas que tinham na Terra. eram três patriarcas, três chefes, e existiam milhares e milhares de homens. Para você ter ideia, o Brasil apenas tem 500 anos. Quantos homens e mulheres nasceram no Brasil? Quantos? Milhares, né? Milhares e milhares. Então, o mundo caminhou, segundo a teologia tradicional, 1.600 anos antes do dilúvio. Mas isso é impossível, que se houvesse 1.600 anos antes do dilúvio, quando o dilúvio viesse, alguns patriarcas ainda estariam vivos e seriam levados pelo dilúvio. Segundo a teologia moderna, houveram em torno de 10 mil anos, há 12 mil anos. Particularmente, como teólogo, eu acredito que houveram mais de 16 mil anos antes do dilúvio. Isso é tempo, padedel! É muito tempo, é muito tempo. É tempo demais, meu amigo. Será que dava para fazer as unhas? Dá para fazer as unhas. 16 mil anos? Se o Brasil foi formado em 500 anos, imagina, 16 mil anos. Então, a Terra é bem mais velha do que nós imaginávamos. Na verdade, existem coisas bem mais antigas do que nós imaginávamos. Antes de nós pensarmos, em pensarmos, em pensarmos, em pensarmos em existir, já existia um cosmo cheio de anjos. Você pensa que você é o único do universo, é? Nós, chiquinhos da vida, do planeta, não é nem planeta, é planeta. Do planeta, do planeta Terra, somos os únicos habitantes do universo. Eita, Jesus! É claro que não, rapaz. A Bíblia mostra mesmo que houve uma intervenção de um ser extraterrestre. Lúcifer é o extraterrestre. Por que, pastor? Porque Lúcifer não mora na Terra, não foi formado na Terra, ele veio de fora. Então, é o extraterrestre. E a nave de Lúcifer, o carro de fogo de Lúcifer, é um OVNI. OVNI, pastor? É, é um objeto não identificado. Não tem a placa lá. Lúcifer, 6666 a placa, não. Então, é um OVNI. Então, vamos lá. Então, houveram esse tempo todinho, eu acredito, entre 12 e 16 mil anos. Eita, Jesus! É tempo demais, né? É. E aí, existiu o... Teve o Melquisedeque, que eu acredito que é um anjo, né? Um anjo guardião. Né? É, teve... Enoque. E Enoque saiu viajando pelos planetas. Agora, em 98, descobrimos que a base de Júpiter é azul. Né? É de Safira. E aí, Enoque já dizia que a base do trono, de um dos tronos de Deus, ele chamava de trono, o monte de Deus, era azul. Então, em 98, foi que descobriram que a base de Júpiter é azul. Mas Enoque já dizia isso em um livro antiguíssimo. Enoque já falava isso. Enoque acertava a cor dos planetas. Enoque falava, as cores parecem com isso, essa cor parece com bálsamo, essa cor parece com tal. Então, ele viajou por muitos e muitos lugares nesse planeta, nesse nosso sistema solar. Então, a nossa história, ela é bem mais antiga do que nós imaginamos. As datações bíblicas não são certas. Todo teólogo sabe disso, que as datações bíblicas, elas não são 100% corretas. Elas obedecem a um padrão que nós não conseguimos decifrar. Então, houve Enoque, e Enoque batia papo com Deus, conversava, recebia visita de anjos. E, ao contrário do que muitos pensavam, Enoque dominava o mundo, que era o mundo das pirâmides. Em egípcio, o nome de Enoque chama-se Saurite. Saurite, Saurite, né? Então, era o mundo de Enoque. Enoque era Saurite, o construtor das grandes pirâmides, né? Construtor das grandes pirâmides. E Enoque dominou muitos reis, e os reis gostaram do domínio de Enoque. Até que os anjos e Deus resolveu levar Enoque daqui. E os anjos avisaram que Enoque iria embora e não iria mais voltar. Enoque avisou aos reis que iria embora e não iria voltar mais. Olha só. E os reis disseram, não, Enoque, fica aqui, bichinho. Aqui está tão bom. Tu fica com nó, Enoque. Vem pra cá, fica aqui, não vai embora não, Enoque. Então, era decreto, Enoque tinha que ir embora e Enoque foi embora. E quando ele disse que ia embora, muitas pessoas seguiram a ele. Muitos homens seguiram a ele e disseram, ó, o senhor vim buscar ele. Quando o senhor vim buscar, nós pedimos pra ir embora também. Segundo o próprio livro de Enoque, quando Deus chegou para buscar Enoque, esses caras quiseram ir também e entraram no vácuo, né, que sugou Enoque. E muitos deles, centenas foram com ele também. Está no livro de Enoque. Aí é com Enoque, né. E esse livro de Enoque foi citado pelo próprio livro de Judas, naquela parte que diz assim, Eis que o senhor vem com milhares de seus santos. Então, ele cita o livro de Enoque. O livro de Enoque era plenamente utilizado. Ele só deixou de ser utilizado quando houve a septuaginta, quando houve os concílios pra dizer qual era o livro que acreditava e qual era o que não acreditava. Mas ele era plenamente aceito. Então, o livro de Melquisedeque e Enoque mostra que a nossa história não é assim, peipuf, puf, puf, papepepe, era uma coisa tão rápida, não. E que houveram milhares e milhares de anos e civilizações e povos. Quando Enoque foi embora, Tchau, Enoque! O Chiquinho estava lá, o Chiquinho estava lá. Tchau, Enoque! Manda lembrança aí pros anjos. Tchau, bichinho! Vai com Jesus, Nossa Senhora e Nossa Senhora. E Enoque subindo. Tchau! Tchau, Chiquinho! Manda um abraço pro pastor Joílson, lá da Paraíba. Tchau, Enoque! Vamos andar, vem esse Enoque! Vai com Nossa Senhora! Tchau! Mande um alô pra nossa pavimaria também aí em cima. Tá bom, tchau! Enoque subiu. Quando Enoque subiu, os reis ficaram sem direção mundial. Enoque era um líder mundial. Né? Isso, quem não gosta de política vai odiar isso, né? Ah, meu Deus! Mas era um outro tipo, outra espécie, outra civilização. E aí os reis se dividiram. A violência acabou tomando conta da terra. Os gigantes começaram a se reproduzir. Os anjos começaram a transar com as mulheres e produzir gigantes. E os gigantes começaram a comer os homens. Né? E não existia mais segurança, nem paz. Todos queriam destruir todos. E aí Deus resolveu limpar geneticamente a terra. Porque a terra tá toda misturada. Anjo com animal, animal com homem. Tava tudo misturado. Houve uma mistureba geral. Então Deus resolveu colocar o fim, né? Nessa raça tão mista. Que tava mista com o homem. Metade homem, metade bicho. Metade gigante. Homens de 20 metros. Golias tinha 5. Né? Não. 3 metros e 200. Golias tinha 3 metros e 200. Mas tem gigante de 20 metros. Tantos gigantes foram descobertos. Existiram realmente os gigantes. O dilúvio também houve. Então houve o planejamento de Deus criar o dilúvio. Pra que houvesse uma purificação da terra. E começasse tudo novamente. A raça vivia muito. Vivia mil anos, novecentos anos. Mesmo em pecado, né? Mesmo em pecado. Então a raça vivia bastante. Então Deus resolveu purificar. Porque a violência estava demais. A violência estava muito grande. Os homens se destruindo. Se acabando. Né? Então veio o dilúvio. Com o dilúvio. Veio o surgimento de Noé. E Noé era neto de Enoque. É. Neto de Enoque. Aí Noé nasceu branco. O pai de Noé pensou que Noé era filho dos anjos. Aí o pai de Noé chegou pra Enoque. Oh, Enoquinho. Sim, senhor. Olha, parece que a minha esposa botou um chifre com eu. Um chifre com os anjos. Aí Enoque disse, não. Enoque ainda estava aqui ainda. Isso não é chifre, não. Isso aí é uma nova raça que vai surgir na terra. E é. É. Ó, acho que um menino nasceu branco. Eu vou botar o nome dele de Noé. Certo. Tá lá. Noé nasceu branco, né? Pois bem. Aí veio toda essa história. Acabou o dilúvio com toda a geração. E nasceu uma geração menos inteligente, que vive menos. E agora que nós estamos desenvolvendo alguma coisa. Mas pra que Deus pudesse manter a sociedade em paz, houve a Torre de Babel, porque os homens queriam se reunir antes pra ter os seus intercâmbios e unir o conhecimento. Mas Deus queria que o homem fizesse burro, né? Não. É porque um homem inteligente, um homem com muita ciência, ele é perigoso pra ele mesmo. Quem vai acabar a terra, quem vai acabar tudo, é o próprio homem. Né? Quem vai acabar a terra, quem vai acabar tudo, é o próprio homem. É um próximo estudo nosso sobre o apocalipse, tá? São as máquinas de controlar o tempo. Aqueles terremotos, aqueles maremotos, aquilo ali é tudo o noi. Noi que vai fazer aquilo, noi, noi. Então fica aí essa observação, esse comentário na rádio, sobre o tempo passado, o tempo antigo, né? Então nasceu uma nova geração, que vive menos, né? E além de viver menos, os contatos com o anjo foram cortados, minimizado o máximo, e nós ficamos meio assim, meio abestralhados, um empurrando a espada na bunda do outro, até que a gente se desenvolveu, e agora temos algumas bombinhas atômicas, que dá pra acabar o planeta, e estamos evoluindo ao máximo. Agora a evolução da gente é só científica, às vezes o homem continua o mesmo antigo, né? Mas a nossa ciência evoluiu muito, muito, muito mesmo. E a Bíblia fala sobre o mundo antigo, o mundo antigo era esse, é o mundo das pirâmides, é o mundo de Enoch, é o mundo que pereceu. E hoje nós estamos no novo mundo, aonde estamos evoluindo bastante. Toda a tecnologia que você conhece veio de 200 anos pra cá, toda a tecnologia veio de 200 anos pra cá. Mas quando nós olhamos lá no passado, nas pirâmides, não sei aonde, tínhamos tecnologia bem mais avançada, enormes, né? Enormes. Então, fica essa observação sobre o mundo antigo que pereceu e os mistérios da Bíblia do mundo antigo. Então, nós sabemos muito pouco do mundo antigo, porque houveram muitos anos, muitas civilizações. A nossa civilização é fraca, né? Aí, sobre o antigo mundo, nós encontramos margem na Bíblia, no livro de Enoch, no livro de Melquisedeque, no livro de Gênesis. Encontramos na história, aonde fala sobre Atlântida, um povo inteligente que foi embora, que tinha muita gente inteligente com informações de anjos e tudo mais, né? Agora, estamos em um novo mundo onde Cristo Jesus, o nosso Salvador, veio para nos salvar e, no futuro, irá restaurar todas as coisas. Amém? Gostou do estudo de Melquisedeque? Paz e luz! Vamos ouvir o hino. Daqui a pouco, a gente volta em nome do Senhor Jesus. Amém.